Desembargador Eurico Montenegro recebe título de cidadão honorífico de Rondônia. Magistrada apresenta à bancada federal estudos sobre os processos contra companhias aéreas. Moradores do Seringal Belmont aguardam decisão judicial acampados em frente ao Parque Ecológico. Essas e outras notícias em instantes aqui no SIC News. Boa noite, Rondônia! E o nosso boa noite vai para você que está nos acompanhando em qualquer canto deste estado, em qualquer parte de Rondônia. Você que está em Rolim de Moura, você que está em Buritiz, você que está em Guajaramilhim. Aos amigos de Giparaná, de Carrual, de Pimenta Bueno, de Espigão do Oeste. Boa noite para Jarum, boa noite para Ouro Preto, boa noite para Ariquemes, boa noite para Corpo Velho, boa noite para você. Muito obrigado pelo carinho, a gente está aqui no auditório Sérgio Melo para mais uma edição do nosso SIC News. O jornal instiga, provoca, questiona e denuncia. Boa noite, Meire Santos. Boa noite, Everton Leone, boa noite a você de casa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Uma excelente noite de sexta-feira. Quero pedir que você possa interagir conosco durante o nosso programa, enviando suas mensagens através do 99911111. E também reforçar o contato direto com o nosso jornalismo, 32199020 e 99257061. Vamos então com a primeira informação. Número de processos contra companhias aéreas em Rondônia, custos e despesas de empresas foram apresentados por magistrada à bancada federal. O estudo realizado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Rondônia foi apresentado pela juíza de direito Elma Tourinho à bancada federal, depois da alegação que o aumento das ações judiciais teria ocasionado a redução na oferta de voos no estado. Que o percentual representa muito pouco do número de passageiros e que desse número percentual de passageiros que resolvem processar as empresas, muitos perdem o que é natural, toda demanda só há ganho quando a parte consegue provar o que ela alegou, quando ela não consegue, obviamente ela perde. O dano moral envolve gravando extraordinário, então não é qualquer caso que vai até a Justiça que se obtém indenização, mas tudo isso num contexto de indenizações judiciais, extrajudiciais e de assistência a passageiros que não passa de 1,5% do custo operacional, do custo total das passagens. Durante a reunião, a deputada federal Silvia Cristina, que esteve presente, destacou que se as empresas aéreas conseguissem justificar os motivos para tantos cancelamentos de voos em Rondônia, não haveria tanta judicialização e ainda ressaltou os valores altos cobrados para os consumidores. Segundo ela, uma próxima reunião entre a bancada federal e a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, está prevista para acontecer no dia 23 de agosto. De fato, nós queremos resolver. Por quê? Porque o rondoniense paga mais caro, os voos saem lotados e nós não podemos ficar ilhados. Semana que vem, no dia 23, uma outra reunião já está marcada com a ANAC e mais uma vez a bancada federal se reúne para resolver. Precisamos resolver porque o rondoniense não pode pagar tão alto e ficar ilhado. Nós precisamos dos voos aéreos em Rondônia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico, quase 100% das ações cíveis no mundo contra companhias aéreas estão concentradas no Brasil. São 80 milhões de ações tramitando na Justiça brasileira, sendo cerca de 70% a 80% tramitando nos juizados especiais. Aqui no Estado, são 24 milhões de processos correndo dentro do Tribunal de Justiça, sendo 92% no primeiro grau e 30% nos juizados especiais. De acordo com a análise de judicialização realizada pela juíza Euma Tourinho, a maior parte dos processos judiciais dentro de Rondônia contra as empresas Azul e também Gol são devido aos atrasos e cancelamentos de voos, danos morais e materiais e também extravio de bagagens. De acordo com o advogado de defesa do consumidor, Gabriel Tomazetti, para que uma solução seja dada ao consumidor, é preciso que medidas conjuntas sejam tomadas pela bancada federal, estadual e os órgãos fiscalizatórios. Nós entendemos que a bancada federal, deputados federais, senadores eleitos por Rondônia, nosso governo do Estado, PROCON e o Ministério Público, especialmente o Ministério Público Federal, tem o dever de agir contra a ANAC, a agência que é reguladora e que deveria primar pelo interesse público de todos nós cidadãos. Olha, eu falei outro dia que a manifestação do ministro de portos e aeroportos, aqui mesmo, em terras de Rondônia, em solo de Rondônia, o Márcio França, dizendo que haveria excesso de ações judiciais, queria que era preciso que se ponderasse, que o governo ponderasse com os judiciários de Rondônia, eu cheguei a dizer que isso aí não pegou bem. E, evidentemente, ninguém melhor para representar o judiciário rondoniense, juízes e desembargadores, do que a própria presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia, a juíza Eura Torino. Eu, Mato Torino. Ora, uma situação como essa não podia ficar barato, não podia ficar sem uma resposta. E o que colocou aí a doutora Elma Dourinho e o estudo todo que ela tem, os números que ela levantou, os percentuais que ela traz, a tona, joga no chão, transforma em pó, transforma em farelo, toda a narrativa das empresas aéreas que ainda encontrou eco no próprio governo federal. Os números, eles, 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 dentro de um, de um, de um contexto todo, eles podem parecer extravagantes, mas quando se vai nas minúcias dos resultados todos, do que efetivamente se desdobra em cada uma das ações, como disse a juíza Eura Torino, não dá 1,5% de todo o montante arrecadado pelas empresas aéreas. Ora, essa história não está bem explicada. Eles não podem continuar tratando o Estado do jeito que sempre trataram, como se fosse o quintal do inferno. a gente que usa o espaço aéreo com as empresas de aviação, eu, desde os anos 80, a gente sempre, sempre percebia, e de forma notória, a diferença de tratamento que se dá nos voos no sul, no sudeste do país, no centro do país, para cá, para o norte do país, com aeronaves sucateadas, muitas vezes, bancos quebrados, mesinhas que não levantam, não descem, tudo emperrado, um serviço de bordo, muitas vezes, precário, no tempo em que se servia um almoço, um jantar, lá para o sul do país, aqui era um, uma água, uma água no feijão, e por aí vai. Depois veio a história das, 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 das bolachinhas, e assim por diante. Então, eles sempre nos trataram como se aqui fosse o quintal do inferno. E agora, chegaram ao, ao ponto culminante do tratamento que não se deveria dar a, a clientes como nós, que não temos nada de diferente de clientes de outros cantos do país. Eles só querem o filé e não querem roer o osso. como eu disse outro dia, nós estamos aqui ocupando esse espaço, ocupando essa, essa, essa região do país, porque fomos chamados pela União. E agora não podemos ser abandonados. É preciso que seja feita alguma coisa, a bancada federal dos estados atingidos precisam cada vez mais agir, trabalhar no sentido de equacionar essa questão. Não é possível continuar perdurando desse jeito a forma de tratamento que vem dando as empresas aéreas. E mais, independente deles retornarem com a normalidade dos voos, cada vez que eles não honrarem aquilo que foi contratado, o cidadão tem a obrigação de procurar o judiciário para ser reparado. Neyli Santos. Para uma colheita produtiva, precisamos usar o que há de melhor. E o Grupo César Caçol é referência quando o assunto é calcário. Olha só o recado. Grupo César Caçol, energia e calcário. Corrigem o pH das suas terras com o calcário do Grupo César. Pode ter certeza que se vai multiplicar a sua produção de alimentos. Com isso, vai melhorar a nossa economia. que o que segura a economia do país é o agronegócio. Então faça você também igual muitos já fizeram. Comprem que eu, César Caçol, garanto, garanto a qualidade, a firmeza, que você vai ter produtividade, vai ter resultados. Ligando no nosso telefone 69 3442 8536. Ligue, fale comigo com a nossa equipe. Tenha uma maior produtividade com o Grupo César Caçol, Energia e Calcário. Eu recomendo e tudo aquilo que o César Caçol disse aí na sua narração, eu assino embaixo. Olha aqui, o Vinícius Godói está acompanhando a gente, um abraço para ele, uma honra, uma alegria tê-lo como nosso telespectador todo dia. ele diz assim, boa noite, esse problema das empresas aéreas persiste, vão levar uma ação pública nas costas, diz o Vinícius Godói. Olha só, e ele tem razão, né? E quem mais está conosco, quem mais nos acompanha, Renatinha Moraes lá em Manaus, estou na torcida para que o problema dessas linhas aéreas de Rondônia seja resolvido, diz aqui a Renata Moraes, que de certa forma atinge também muita gente aí do Amazonas, porque hoje para chegar no Amazonas leva uma eternidade, muitas vezes tem que sair daqui para Brasília, para Cuiabá, e aí vai para Manaus depois. Quer dizer, olha, se percorre metade do país para sair de Rondônia para Manaus muitas vezes. Olha aqui, deixa eu falar, deixa eu registrar aqui que saiu a edição desse ano da revista Top of Mind. Olha aqui, olha aqui, vamos mostrar aqui para vocês essa revista belíssima, muito bem editada, muito bem produzida, muito bem redigida, muito bem diagramada. Olha aí, é a revista Top of Mind que pergunta para a população qual a marca que lhe vem à cabeça. E aí a pessoa diz, dependendo do segmento, isso vai sendo, isso é feito através de uma pesquisa, e aí as marcas que primeiro vem à cabeça da população de Porto Velho, elas vão para serem, receberem destaque na revista Top of Mind. Revista essa editada pelo jornalista Leivinha Oliveira. Tendo a nossa querida Ana no departamento comercial da Top of Mind. Eu faço questão de mostrar aqui, gente, olha, a gente orgulhosamente o Grupo SIC mais uma vez foi destacado. E eu faço questão de mostrar para vocês, olha aí, a SIC TV teve aí esse destaque com o Balanço Geral Rondônia e uma década de sucesso na TV aberta rondoniense destacando o nosso queridíssimo Augusto José. Olha que maravilha, Augusto José que andou aí já ultrapassando a primeira colocada e se colocando na liderança de audiência também com a sua programação. E a Rádio Parestis é a mesma coisa. A primeira FM de Rondônia também teve destaque mais uma vez na Top of Mind e destaca aqui o novo aplicativo da Parestis FM que vocês estão vendo aí com música, informação e diversão na palma da sua mão e é grátis, hein? Então, Thaís, você num só aplicativo reúne as quatro emissoras da Parestis FM aqui do Estado. E também nós temos o grupo SIC que também foi destacado. A gente vê aí o nosso diretor de operações, o Marlon Diego e o nosso diretor de marketing, o Jorge Damskin. Eles estão lançando aí os sites, aplicativo e comemora também a liderança nas redes. Essa é a matéria. O maior grupo de comunicação do Estado é Casey para filiadas regionais do Norte com sua penetração nas mídias sociais e com o lançamento de dois sites e um aplicativo em 2023. É o destaque que o nosso vice-presidente Marlon Diego traz aqui nessa reportagem da revista Top of Mind. Então, nós só temos aqui a comemorar com a posição de vanguarda do grupo SIC e com o destaque aí na Top of Mind, mas tudo isso graças a você que nos assiste, a você que nos destaca a você que aponta o grupo SIC, a SIC TV, a Rádio Parecis como aquela marca que primeiro vem à sua cabeça. Meire Santos. Agora quero falar com você que fica andando de um lado para o outro perdendo tempo por aí. No IG Shopping Porto Velho você encontra tudo o que você precisa. Olha só. Você sabia que junto ao supermercado Irmãos Gonçalves da Avenida Amazonas tem um shopping? Legal, né? É o IG Shopping o shopping da Zona Leste um lugar para comprar se divertir e comer onde você encontra tudo o que precisa lojas, banco, parque de diversão e praça de alimentação com estacionamento coberto e gratuito no IG Shopping a higiene é prioridade IG Shopping o shopping da Zona Leste O IG Shopping Porto Velho fica na Avenida Amazonas com a Amador dos Reis ao ladinho do supermercado Irmãos Gonçalves e você que está nos assistindo em Ariquemes e em Giparaná aí também tem IG Shopping no município de Rolim de Moura tem o IG Centro Comercial e o IG Shopping Porto Velho o shopping da Zona Leste vamos com mais informação o desembargador Eurico Montenegro Júnior recebeu o título de cidadão honorífico de Rondônia O título de cidadão honorário foi entregue durante sessão solene na Assembleia Legislativa de Rondônia magistrado aposentado desde 2021 Eurico Montenegro Júnior era decano na corte estadual e se tornou presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia a Meron por dois mandatos consecutivos de 1999 a 2002 foram quase quatro décadas de trabalhos onde o magistrado atuou como primeiro coordenador das associações estaduais de magistrados da região norte corregedor geral de justiça fundador e diretor da Meron É uma honra receber essa medalha esse título de cidadão rondoniense eu estou aqui desde cedo desde a criação do Estado e já estava antes até porque trabalhei no INCRA e eu tenho um grande amor por esse Estado então eu me sinto gratificado com a doação pela Assembleia Legislativa O advogado Elton José Assis Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia que foi presidente da entidade Nutriênio 2019-2021 também foi homenageado na Assembleia Legislativa de Rondônia com o título Eu estou aqui no Estado de Rondônia há 42 anos Construí família aqui escolhi esse Estado adotei esse Estado como a minha terra e hoje estou tendo a minha certidão de nascimento ou seja sendo reconhecido como cidadão rondoniense então é uma alegria muito grande agradeço muito em nome do deputado Cironi Deiró e também em nome de todos os deputados que aprovaram essa comenda e ainda mais a honra de ser homenageado juntamente com o desembargador Eurico Montenegro Júnior uma grande referência do nosso Estado esse sim um verdadeiro pioneiro do nosso Estado que contribuiu a contribuir o nosso Estado de Rondônia A honraria é destinada a pessoas que desempenharam importantes trabalhos de interesse social voltados à população do Estado de Rondônia e a solenidade aconteceu aqui no plenário da Assembleia Legislativa A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Cironi Deiró que destacou a importância da atuação dos desembargadores para o Estado Há duas pessoas importantes no cenário estadual o doutor Eurico Montenegro que foi desembargador começou aqui no Estado de Rondônia trabalhando no INCRA foi juiz é um desembargador que fez o desenvolvimento do Estado iniciou aqui o Estado de Rondônia nesses trabalhos e o doutor Elto Assis que foi ex-presidente da UAB tem relevantes trabalhos prestados ao Estado de Rondônia e esse título vem reconhecer o trabalho dessas pessoas que ajudaram o Estado de Rondônia a desenvolver e prestaram serviço à nossa sociedade Olha gente Bom, primeiramente doutor Elton parabéns a ele Elton Assis brilhante advogado grande cidadão que nós temos aqui e que cumpriu um belo mandato como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil parabéns merecida homenagem mas eu preciso destacar e por isso eu complemento esse comentário com ele doutor Eurico Montenegro já teve um irmão desembargador César Montenegro falecido agora em 2011 segundo lembra a própria Mediçã uma família de homens de de ilibada conduta de reserva moral que honraram a magistratura desse Estado Eurico Montenegro recebe agora esse título de cidadão honorário de Rondônia mas coisa que ele poderia ter recebido há 30 anos atrás recebe já até com alguma com alguma demora e aí por isso parabenizo pela felicidade da comenda o deputado Deiró ele acertou na lembrança do nome não só do doutor Eurico mas também do doutor Elton Eurico Montenegro merecia sim esta essa homenagem por tudo que ele que ele representou e representa para nós aqui no Estado não só para a magistratura mas para o Estado como um todo ele que como disse o próprio doutor Eurico foi um pioneiro chegando aqui antes mesmo da criação do Estado pertenceu aos quadros do INCRA e depois se enveredou para o direito para a magistratura e galgou todos os degraus que poderia ter galgado dentro do Tribunal de Justiça os nossos parabéns ao doutor Eurico Montenegro muito nos honra poder estar aqui fazendo esse registro e eternizando através da CIC TV e isso aqui vai ficar no Youtube para o resto dos tempos para as futuras gerações conhecerem esse esse homem que fez história aqui no Estado especialmente agindo trabalhando labutando como um excepcional magistrado homem justo homem correto então nós estamos aqui eternizando também o nome de Eurico Montenegro agora cidadão honorário de Rondônia parabéns a ele Meire Santos tenha um sorriso perfeito na Clínica Cos lá você encontra um serviço completo de odontologia para garantir que seus dentes estejam saudáveis e bonitos olha só o recado Olá sou a doutora Fabiane Teixeira especialista em próteses dentárias você já ouviu falar em próteses fixa? não? deixa eu te contar você que já cansou de usar aquela prótese removível que fica folgada caindo te causando constrangimento chega de sofrimento aqui na Cos Rede de Clínica temos a prótese fixa que é mais uma alternativa para você que quer ter dentes fixos sem fazer implantes é isso mesmo você não ouviu errado dentes fixos sem fazer implantes com a prótese fixa nós usamos seus próprios dentes como apoio então é sem parafuso sem cirurgia sem dor a solução que você precisava chegou prótese fixa é aqui na Cos Rede de Clínicas olha só esses resultados perfeito não é mesmo? então mande agora sua mensagem na nossa central de atendimento Cos no WhatsApp 99201 1663 volte a sorrir com a Cos Rede de Clínicas Corra e procure a Cos mais pertinho de você Rede de Clínicas Cos na Zona Leste na José Maduro dos Reis em frente ao Posto Hamilton Godin na Zona Sul na Avenida Jatoarana em frente ao campo de futebol e no centro de Porto Velho na Sede de Setembro em frente ao antigo Cine Brasil Everton e olha aqui ó gente a gente está sempre falando aqui sobre a Mina Linda essa Mina Linda aqui de de um litro a nova embalagem da Mina Linda e a brincadeira e a promoção que a gente está fazendo e vocês enviando para cá as suas fotinhas e se movimentando na academia na sua caminhada enfim mas com uma Mina Linda a mão está certo qualquer que seja a Mina Linda pois para cá mandou para a gente a foto a nossa telespectadora Sávia olha aí ela ó está maleando ela só não colocou o nome da academia mas ela diz assim malhar é bom melhor ainda com Mina Linda ei Sávia muito obrigado aí pela sua participação por você estar com a gente você pode passar aqui na recepção da SIC TV amanhã pela manhã até por volta de 14 horas ou então na semana que vem no horário comercial para pegar o seu pacote de água Mina Linda de um litro está certo são 6 litros de água Mina Linda para Sávia e você bota aí por favor o nosso WhatsApp você que está com a gente manda aí o WhatsApp com a foto sua fazendo a sua atividade na sua academia com a Mina Linda e participar e ganhar um pacote da água Mina Linda aquela que tem o maior PH de Rondônia Meire e olha só gente o Rondoncap dos Pais fez muitos ganhadores espalhados por toda a nossa querida Rondônia vamos conhecer agora os vencedores dos últimos prêmios quem ganha no Rondoncap você vê na TV a moto do primeiro prêmio foi dividida entre Luiz Miguel representado pelo avô Aparecido de Cerejeiras e Marcos Gonçalves de Giparaná a moto do segundo prêmio foi para Claudineia Duarte de Cujubim já a moto do terceiro prêmio foi para Juan Carlos de Nova Mamoré as motos do quarto prêmio foram divididas entre Laís Silva de Giparaná Josias de Andrade representado pela mãe Valqueline e Manoel e Manoel ambos de Porto Velho e a Hilux do quinto prêmio foi para Francisco José e Neuma Maria ambos de Vileira e nesse domingo tem o novo polo três TVs quarenta giros e o título só dez reais ajude a essa paz e participe viu aí a alegria dos ganhadores o próximo ou a próxima pode ser você domingo tem mais um sorteio do Rondoncap e domingo tem o novo polo zero quilômetro três TVs tela grande e quarenta giros de quinhentos reais e o título é só dez reais ajude a paz de Rondônia e deixe a sorte ajudar você participe é verdade e olha só que mais gente participando aqui do nosso programa eu quero agradecer a vocês pelo carinho da audiência é a Marcelina dizendo boa noite meu amigo Everton vamos torcer para que se resolve esse assunto das passagens aéreas eu estou aqui sempre ligada no SIC News obrigado Marcelina pelo teu carinho muito obrigado pela sua participação o Antônio Andrade conosco também olá meu amigo boa noite em relação às empresas aéreas o governo estadual deveria ajudar as empresas locais Rima Jacaré entre outras para fazer Porto Velho Manaus Porto Velho Rio Branco Porto Velho Cuiabá dentre outros destinos parabéns pelo melhor jornal da região norte muito obrigado meu caro Antônio Andrade agora o que a gente sabe inclusive eu tive a preocupação de conversar essa semana com com o Gilberto Schaeffer proprietário da Rima e eles tiveram uma reunião essa semana lá em Brasília para tratar sobre os voos regionais talvez se abra aí uma possibilidade para as empresas menores poderem fazer esses voos regionais que as grandes empresas abriram mão voo de Porto Velho para 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 Rio de Paraná para Vigena para Cacoal e de repente para Rio Branco também por que não para Manaus também por que não muito obrigado meu caro Antônio Andrade aí pela sua participação conosco tá Meire Santos Moradores de Seringal Belmont saíram da sede do INCRE e montaram acampamento em frente ao Parque Natural de Porto Velho A comunidade camponesa Seringal Belmont que fica próxima ao perímetro urbano de Porto Velho capital de Rondônia formada por aproximadamente 50 famílias vivem dias difíceis depois de serem expulsas das propriedades Há cerca de um ano atrás pelo menos 40 famílias ficaram acampadas em uma área aberta ali do INCRE em Porto Velho Um ano depois 24 delas decidiram se remanejar para esta região aqui do Parque Natural de Porto Velho que se assemelha um pouco o local onde eles moram de fato Aqui essas famílias aguardam um retorno da justiça do estado de Rondônia sobre uma data na qual elas poderão retornar para a região onde moram A gente estava morando no INCRE há um ano até nossa demanda ser atendida A nossa demanda foi atendida corrigindo todo o georreferenciamento cancelou todo o georreferenciamento feito com o documento fraudulento na área de nossas posses e a gente veio para ficar mais perto de nosso lugar de origem Segundo Francisco as famílias estão sendo acompanhadas pela Defensoria Pública do Estado e também pela Comissão Pastoral da Terra A gente está sendo acompanhada pela ouvidoria externa da Defensoria Amanda pela Pastoral da Terra pelo Ministério Público que vem dado um suporte a nós ficou de acompanhar nós nessa batalha Ainda de acordo com ele as famílias aguardam o retorno da justiça já que não tem para onde ir É uma situação onde a gente sobrevive sobrevive com a incerteza da justiça porque a gente já vai há anos sofrendo assim sem saber para onde ir sem saber para onde vai sem saber se a justiça vai ser feita a gente já sofreu ataque de pistoleiro já fomos ameaçados inclusive ontem na volta para cá para a região a gente sofreu graves ameaças a gente foi expulso da via pública e a gente não tem para onde ir a gente aqui é o jeito de ficar aqui esperando a justiça Olha esse pessoal precisa ter um tratamento receber um tratamento exemplar muito cuidado muito carinho eles são vítimas evidentemente de toda uma circunstância dessa briga por terra essa insegurança que hoje se tem na posse da terra e assim por diante aí coloca num lugar daí não vale mais aí sai de novo e ficam jogados aí ficam colocados nas piores condições possíveis então é preciso que se veja um local adequado para eles tenho a impressão que ali na frente do parque como é o nome mesmo Mery Santos parque natural talvez até não seja melhor localização para eles ali é um lugar turístico lugar em que as pessoas vão para tem comércio por ali mas acho que eles poderiam ir para um local ainda aliás com certeza deveriam se colocar num lugar muito melhor com melhores condições onde tem condições de poder tomar seu banho com almoço com refeições com jantar e assim por diante tem crianças ali é preciso que as autoridades vejam isso não é simplesmente dar fiquem aí tá bom e e deixe o tempo passar porque a solução para o problema deles há quanto tempo não se resolve e não vai ser amanhã que vai se resolver e eles não podem ficar ali eternamente porque não é não é digno não é humano essas pessoas estarem nessa condição e nessa situação com a palavra as autoridades Mery na verdade Everton eu quero fazer uma pergunta para você como é que anda a saúde ocular a sua saúde ocular a ocular está boa é gente no hospital de olhos veloso você faz os seus exames em um local agradável com tecnologia de ponta e excelentes profissionais além de outras opções de consulta como a aplicação de botox no rosto para tirar essas essas ruguinhas aqui ao redor dos olhos sabe pois é e ainda pensando na sua comodidade o hospital de olhos veloso conta com o número 0800 333 3040 uma forma mais fácil de se comunicar e fazer o seu agendamento é gratuito e também funciona como o WhatsApp veja só na capital no interior não se tem nada igual veio fazer a diferença com todo o seu primor modernidade muito trabalho e dedicação a clínica cresceu e se tornou um grande hospital 0800 0800 333 330 40 pra que seu olhar seja maravilhoso hospital de olhos veloz 0800 333 330 40 pra que seu olhar seja maravilhoso hospital de olhos veloso 0800 333 330 40 pra que seu olhar seja maravilhoso hospital de olhos veloso é e fica todo mundo esperando que retorne pra mim e eu solte a voz 0800 333 30 40 conte com esse gente voltando aqui conte com a excelência do hospital de olhos veloso vamos nos recompor né que está sempre presente em Porto Velho e agora também em Ariquebe 0800 333 30 40 0800 333 30 40 40 40 esse aí não foi bom vamos com mais informação vamos né o que é que eu eu posso chamar a próxima matéria cantando vereador de cacoal preso suspeito não segue então até porque a matéria é meia tétrica vamos então conferir aí a informação atualizada do vereador de cacoal que foi preso suspeito de estupro mas foi absolvido pela justiça em coletiva em coletiva imprensa o vereador lauro costa clock o lauro garçom de cacoal falou sobre a denúncia de estupro que o levou a ficar preso por 70 dias o suposto caso teria acontecido em 2014 em itapuando oeste essa semana a justiça absolveu o vereador durante a audiência que concluiu a improcedência da denúncia eu não devia nada para a justiça agora do nada fui preso e acusado por muitos por estupro eu não sou estuprador me chame de ladrão de alguma outra coisa mas não me chame de estuprador essa denúncia você sabe de onde veio de quem que partiu essa denúncia do cidadão que me deu nove facadas por raiva de você por eu ser querido pela família da garota que ele tinha pretensões eu não posso falar nada que eu sei sobre o cidadão com essa família que eu corro o risco de ser processado novamente estou muito abalado muito arrasado acabado mas eu vou melhorar tem um Deus na minha vida que vai me ajudar eu melhorar segundo o advogado responsável pelo caso o parlamentar só foi preso por não ser encontrado para prestar esclarecimentos sobre a denúncia como ele mudou de endereço na época obviamente não seria encontrado né bem o Lauro todo mundo sabe tem o conhecimento era vereador o mandato aqui em pleno funcionamento aqui em Cacoal mas ele não era encontrado bastasse um google ele seria encontrado tanto que ele foi encontrado depois foi decretada a prisão dele mas ou seja quando foi a decretação da prisão foi para a instrução criminal para que ele comparecesse foi isso ele não foi preso porque olha você está preso até porque ninguém vai preso porque precisa de uma sentença ali transitada e julgada para a questão ali tem outras determinativas processuais que sim mantém a pessoa mas não que ele tinha sido condenado não tanto que agora está absolvido né com o fim do processo que absolveu o vereador da acusação a defesa espera agora a volta imediata do parlamentar ao cargo ele tem que voltar isso daí não tem não tem que eu acredito até por uma questão de economia processual eu não não teria necessidade de impetrar um mandato de segurança em favor do vereador eu espero não ter essa necessidade por uma questão de economia processual mas eu acredito que o poder legislativo vai tomar as decisões corretas e trazer o vereador de volta Bom o advogado já deu aí o cabinho né isso não é preciso é necessário tem que recorrer ao judiciário para fazer o vereador voltar o cargo que é seu e que conquistou nas urnas agora com relação a essa acusação vocês lembram aqui o meu comentário antes de ontem sobre o senador Valdir Raup depois da absolvição dele pós anos e anos de de espera de acusações porque nem processo havia e quando chegou no judiciário o judiciário rechaçou o processo agora depois de 15, 20 anos e o caso do vereador e eu sempre digo aqui gente vamos ter muita calma quando se acusa vamos deixar as investigações fluírem as coisas acontecerem às vezes até a própria polícia às vezes segue um caminho mas chega lá na frente aquilo que parece acaba não sendo e aí as pessoas já fazem juízo de valor já julgam e já condenam está aí mais um caso que a gente vê isso se confirmando e parece que não há mais dúvida disso o vereador é inocente não cometeu o que disseram que ele cometeu e muita gente já via o condenado lamentavelmente temos que ter muito cuidado com essas acusações porque para se cometer uma injustiça é daqui para ali meio de setos quer economizar de verdade eu tenho uma super dica para você de casa supermercado Rabelo onde você encontra tudo que você precisa com precinho lá embaixo Oi gente tem novidade na sua telinha eu estou falando de supermercado Rabelo aqui é o lugar certo para você economizar já confere comigo as novidades que estão imperdíveis muitas promoções para você encher o carrinho suco de ovale o litro 799 leite news a integral o litro 499 óleo soja lisa 900 ml 499 ovos branco a cartela com 30 unidades 1799 carne de segunda com osso 1599 aqui eles estão abertos todos os dias das 7 às 22 horas para melhor atender você e sua família nos domingos eles fecham às 21 e 30 aqui você encontra padaria completa inclusive você pode encomendar tudo para sua festa de aniversário que eles fazem tudo com muito capricho para você tem também açougue completo e um hortifruti com frutas e verduras e legumes com tudo de melhor qualidade que você tanto procura lugar certo para você ser feliz nas suas compras é aqui no supermercado Rabelo que coisa boa hein não perde tempo e passa lá Everton gente a revista top of mind também destacou as lojas ou a loja do segmento de sorveteria né e a pergunta foi também qual é a marca qual é o sorveteria que logo vem a sua cabeça né e tá aí ó a natureza oferece mais sabor frutos de goiás segundo a pesquisa da top of mind foi a sorveteria escolhida como a marca mais forte aqui em Porto Velho como a marca que primeiro vem a lembrança das pessoas que residem na capital do estado então tá aí frutos de goiás a marca de sorvetes de picolés de açaí mais forte aqui de Porto Velho então evidentemente que toda a administração da frutos de goiás agradece a lembrança dos telespectadores e dos moradores de Porto Velho olha aqui ó o Layrton Rocha ele mandou pra mim uma foto boa foto que olha gente mas que coisa que uma foto antiga que eu que eu tirei com uma uma querida ouvinte da rádio e que eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente e eu brincava sempre com ela porque o nome dela era Lucielda Rocha eu dizia Lucielda de Rocha e ela vibrava com isso e tá aí o Layrton escreveu aqui o Layrton seresteiro passando aí pra homenagear a minha irmã Lucielda que há muito foi morar com Deus ela era sua fã incondicional Everton a qual amava quando você falava Lucielda de Rocha acredito que você vai lembrar claro quando chegava os domingos ninguém poderia conversar com ela antes do teu programa na rádio era realmente uma fã de verdade eu tenho certeza que você vai lembrar dela hoje completaria 77 anos seria ontem que ela completaria os 77 anos e a nossa família toda tá ligada no jornal espero que você mande um abraço pra toda a família nesse momento estamos prontos ansosos pra ver a homenagem pra Lucielda enfim Everton você que arrasta corações no teu programa você é um homem que faz a mensagem chegar ao coração de todos nós gostamos muito de você que Deus se abençoe não só a ti mas a toda a tua família diz aqui o Layrton Rocha muito obrigado Layrton que realmente a Lucielda provoca muitas saudades na gente e essa foto aí prova uma outra coisa viu Melis Santos prova é prova de um outro detalhe que você contesta muitas vezes eu já fui jovem na minha vida embora as pessoas não acreditem eu já fui jovenzinho é né gente olha aqui na Yang modeladores você encontra peças em alta tecnologia aprovada pela Anvisa que melhora a sua postura promove micro drenagem e modela o corpo perfeitamente além de cuidar da sua saúde você eleva a sua autoestima vamos ver o recado aí direto da Yang modeladores mês do sutião barato gente aqui na Yang modeladores chegou a hora de você renovar o estoque de sutiãs com duas parcelas de 82 reais você já garante o sutiã dos sonhos com alta tecnologia e performance promovendo aquela drenagem que a gente tanto gosta nas gordurinhas indesejadas quando eu falo pra você de sutiã dos sonhos eu tô falando de sutiã de alta tecnologia aqui da Yang modeladores e olha são dois endereços pra melhor atender você aqui em Porto Velho na Avenida Carlos Gomes em Ariquemes dentro do IG Shop além do atendimento online as meninas trabalham de segunda a sábado pra melhor atender você sábado o atendimento é até as 15 horas no IG Shop é o horário do shopping normal eu quero te apresentar o mês do sutiã chegou a hora de você realizar o seu sonho em adquirir peças com parcelas a partir de 82 reais você já leva o sutiã dos sonhos tô falando de Yang modela em beleza você encontra Yang modeladores em Porto Velho na Carlos Gomes entre Guarabara e Rafael Vaz e Silva e também em Ariquemes no IG Shopping e olha aqui ó gente recebi uma foto muito legal essa aí ó dona Marlene lá na Yang modeladores a dona Marlene ela é mamãe da Fabiane Lopes a Fabiane professora Fabiane que registrou essa foto ela disse o seguinte que quando chegou lá ela disse olha eu quero desconto do Everton Leone e na hora ela ganhou desconto olha que bacana e a dona Marlene e a Fabiane também destacam pra mim a excelência do atendimento que elas tiveram lá no 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 na Yang modeladores olha que bacana gente que bacana eu fico muito feliz porque tudo aquilo que a gente fala aqui quando se confirma na prática então mostra que a gente está falando aquilo que realmente acontece eles ficaram muito felizes com o atendimento VIP segundo segundo a Fabiane e a dona Marlene lá na Yang modeladores um abraço pra vocês aí eu fico feliz eu tenho certeza que a dona Marlene usando os produtos da Yang ela vai se sentir muito melhor Meire Santos vamos ao intervalo voltamos em instantes quero mandar um abraço aqui pra dona Marlene aliás dona Marlene e a Fabiane tá mas eu já falei nelas é pra pra esposa do Luiz a dona Samia ela está hospitalizada lá no hospital central o Luiz e a dona Samia eles são pais do Henrique Souza então abraço pra eles e obrigado pela audiência que eles nos dão Meire Santos muito bem estamos finalizando o nosso SIC News mas Everton Leone olha só esse dançarino que eu encontrei lá no SIC nos bairros quem é? esse é o Euderley Bedeira eu achei que ele foi muito bom não, ele que tá falando não foi muito bem não foi ótimo Euderley é, tava bom Euderley outro dia eu vi o professor Peixoto você dança melhor que o professor Peixoto Euderley um abraço Euderley seja feliz hein, hoje amanhã e sempre um excelente fim de semana até segunda amanhã meio dia tem papo de redação com os dinossauros mas Euderley dança bem melhor que você muito, muito melhor melhor, muito melhor ele desempenha parabéns Everton Leone mas não canta melhor que eu é, já dá pra fazer uma banda eu já tenho essa vantagem um dança do canto eu já tenho essa vantagem eu faço o marketing